E aí, galerinha, deixa o like. Hoje nós estamos em Valença. Hoje, galerinha, nós estamos na cidade de Valença. A cidade de Valença aqui é uma cidade turística. Muitas pessoas vêm aí passear. Cidade bonita. Muita gente guerreira aqui da cidade. Esbarcos aí, ó. E é isso aí, galerinha. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Estamos hoje em Valença, mostrando um pouco aqui da cidade. Movimento. Mostrando aqui o povo aqui, povo guerreiro, lutador. Mostrando aí os barcos aí, ó. Da cidade de Valença. O dia hoje tá bonito. Cara de quem quer chover. Se chover, Deus mande, né? E é isso aí, galerinha. Aqui é a orla da cidade. Aí, galerinha, estamos juntos. Mais um vídeo, viu? Vamos finalizar o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, galerinha. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.